Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Vem, pagalinha, rojão Traz a senha pro pulmão Dê, dê, decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chocão Meu dever de verão Vem, pagalinha, rojão Traz a senha pro pulmão Dê, 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 coração Hoje é um dia de sol Alegria é de chocão Meu dever de verão Dê, 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 dê